Olá minha gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, gente, olha chegou uma caixa aqui pra mim, né, uma compra que eu fiz e eu vou mostrar pra vocês aqui, né, o que chegou seja todos muito bem-vindos e vamos trabalhar um pouquinho, vamos replantar um pouco de planta hoje então minha gente, vamos ver aqui o que que tem nessa caixa vou tirar aqui e mostrar pra vocês já tô aqui com a anotação que eu vou pegar uma plantinha agora pra mostrar pra um cliente e hoje, gente, então, os cavalos aí que eu fiz compra, pra fazer encurso desconsidere aí o carro da melancia olha, gente, ó, vou tirar aqui os cavalos pra gente fazer replantinho pensa na barulheira meus amigos, eu vou cortar essa parte então, minha gente, vamos continuar aqui, deixa esse caminhão passar, o negócio é porque tinha música, né, aí dá direito do autorário aí eu vou tirar aqui um pouco com vocês, gente, ó comprei mais cavalo, né, pra fazer os enxergos do cliente aí aí chegou mais essa remessa aqui, bacana, minha gente, ó hoje, minha gente, é segunda-feira, viu? tô gravando esse vídeo segunda se Deus quiser, vamos ver se eu consigo colocar ele hoje à noite pra vocês no máximo amanhã, até terça-feira e aqui eu vou tá retirando ele tudinho aqui, ó pra nós fazer replantinho, aí eu vou plantar um pouco também e mostrar pra vocês como que eu vou tá fazendo e é isso, minha gente, o vídeo de hoje vai ser replantinho, mostrando a minha caixa que chegou, né que eu tinha feito pedido olha pra vocês verem, ó a gente já tá preparando nossos próximos canais, gente mas eu também compro fora, às vezes eu uso um pouco do meu, né aí eu também compro fora pra tá ajudando e vou tentar falar o mais alto possível, gente fala aí pra mim se os vídeos, se vocês estão achando que o vídeo tá com volume bom se agora tá dando pra ouvir direito, viu? fala aí pra mim, pra mim tá sabendo como que tá aí pra vocês como que tá chegando o conteúdo aí pra vocês, tá bom? vocês vão me falando o que vocês estão achando aí se tá bom, se não tá olha, minha gente, ó vamos tirando olha que perninha mais linda, gente essa aqui, ó bem bonitinha aqui, gente, nessa caixa são 50 cavalos isso eu comprei e pra quem me pergunta, meus amigos eu só trabalho com enxertia, viu? eu só vendo enxerto eu não trabalho com venda de cavalo é só porque quando, né? às vezes eu mostro aqui quando eu faço as minhas compras aí tem muita gente que fica perguntando, né? se eu vendo eu não faço venda, gente, de cavalo só com enxerto mesmo, viu? já vou deixar explicando aí pra poder, né? vocês depois, né? já nem precisa, né? mandar mensagem perguntando sobre isso, né? porque é só mesmo a planta enxertada aí eu não trabalho com venda de cavalo, não só vou deixar vocês aí atualizados olha como que está isso aqui minha gente, eu vou tirar aqui agora e eu volto com vocês o vídeo não ficar muito grande porque o movimento repetitivo vai ser esse aqui até eu terminar aqui, viu? aí pra não ficar muito grande, né? aí está aqui mais de minha caixa ainda só pra vocês verem tem bastante aqui ainda aí eu vou tirar tudo aqui agora e eu volto senão fica muito grande o vídeo senão só mais desse aqui só pra vocês verem agora eu mostro tudo aqui na mesa então, minha gente olha aqui, ó pra vocês verem, ó aí aqui tem esses aqui que eu vou ter que dar uma ajeitada que não ficou legal, né? que está com problema mas aqui, ó tudo bonitão saradão só replantar agora e aí eu vou fazer aqui uma troca, né? vou mudar trocar não, gente olha que lindo, gente essa aqui que coisinha mais linda o formatinho do caldeque nem adianta, gente olha, eu não estou pegando mais, né? quando a pessoa fala ah, eu quero esse porque como a gente faz o replantio não tem nem como a gente saber quem é quem depois aí fica difícil mas olha que lindo vai ser surpresa na hora que nós arrancar pra enviar olha esse aqui, gente olha que coisa linda muito bonitinho o jeitinho deles e agora eu vou replantar meus amigos, ó já estou aqui com o substrato e aí eu vou estar agora ajeitando ali a cama e mostrar pra vocês um pouco, né? o replantio aqui dos cavalos aí daqui mais ou menos pra quem tem dúvida, gente ó eu vou fazer replante agora e daqui mais ou menos uma semana e pouco eu já passo as enxertas, viu? tem vezes que perde alguns outras vezes, né? dá tudo certo e aqui, meus amigos ó, os enxertos, né? que eu trabalhei a noite aquele dia noturno meus amigos eu sei que o vídeo não ficou muito legal não ficou muito bom assim pra vocês verem, né? assim, não dá nem pra falar que foi um vídeo de ensinamento, né? é como fazer foi mais assim conversando e mostrando pra vocês o que eu estava fazendo porque como estava de noite não é muito legal eu gravar vídeo à noite, né? fica ruim pra vocês verem o enxerto então eu vou estar optando, né? pra poder gravar mais vídeo de enxertinha mais de dia né, dona Salsicha? você quer sair no vídeo? Salsicha? quer sair no vídeo, né? aí, minha gente ó esse aqui eu fiz hoje fiz hoje com a sobrinha dos material que sobrou, né? e aqui eu também tive que refazer, minha gente não teve jeito e deu esperar porque o material ficou desidratando eu tive que vir aqui, né? é e fazer no outro dia aqui também foi o que a gente fez pus os saquinhos que eu falei pra vocês que ia pôr e é isso aqui também coloquei o saquinho e agora eu vou ajeitar a câmera aqui pra nós estar fazendo o replantio e aqui, minha gente eu vou estar replantando viu? falando pra vocês verem bem aí, ó aí aqui eu vou estar usando né, substrato urineiro que a gente comprou esse dia e ó pra vocês verem aí aqui, ó é só mesmo isso aqui, gente agora eu não vou estar adubando eu só vou adubar quando eu for fazer enxerto, né? aí quando eu fizer os enxertos aí eu já adumo aí vai ser só mesmo replantio aqui e a gente está no teste gente, do ouro negro viu? parece ser um um substrato top demais ele é bem levinho mas assim ainda não temos experiência com ele é o primeiro que nós estamos plantando nós compramos 70 sacos dele que estamos aqui no teste mas é bem leve gente só ele puro não misturou nada e aqui, ó colocar e preencher bem rapidinho aí eu vou plantar um pouco aqui com vocês a gorinha meu velho vai me ajudar a plantar aquele restante ali lá na mesa aí quando tiver tudo plantadinho eu vou mostrar pra vocês como que fica na outra semana nós vamos cortar e fazer enxerto fazer os os pré-vendos aí de vocês minha gente e é isso aí meus amigos vamos trabalhar viu? olha que lindão gente é bem simplesinho o replantio meus amigos esse saquinho que eu estou usando minha gente é o 20-20 viu? vocês acham é na embalagem pra quem vai ficar com curiosidade do tamanho do saquinho estou usando 20-20 olha como que fica bom isso aqui ele dura a enxertinha toda até quando começar a florir aí quando ele começar a florir que tiver o enxerto tamanho bom aí eu já tiro pra enviar pra vocês isso aí minha gente é bem de boa meus amigos vamos aqui deixa eu perguntar uma coisa pra vocês vocês gostam que eu falo meus amigos ou minha gente porque eu tenho minha gente quando eu fui editar o vídeo eu não sei quantas vezes que eu falo minha gente vocês me perdoem por tanto que eu repito minha gente viu? aí vocês veem qual que vocês preferem minha gente ou meus amigos aí eu falo nossa como que eles me aguentam toda hora eu falo minha gente minha gente pega mania meus amigos o jeito de falar viu? vai me perdoando aí e aí meus amigos ó agora eu falo minha gente e é assim mesmo e esses aqui gente eu estou reutilizando esse saquinho porque né a gente desocupou e agora para não comprar só porque esse dura muito ó aí nós não vamos comprar novo agora vamos utilizar né esses aqui até enquanto eu se aguentar e né a gente já economiza um pouco e o saquinho a numeração é 20 e 20 viu? aí na casa de embalagem que vocês acham dele tá bom? e vamos que vamos minha gente tá ficando bem bacana ó para vocês verem ficar caladinho o prazo e deixar vocês trabalhando viu? deixar vocês vaiando né gente e trabalhando meus amigos quando eu não faço edição do vídeo que não tem como eu cortar meu Deus do céu eu mesmo fico rindo de tanto erro viu? aí eu falo não mais eles vão entender o que eu queria dizer mas tem hora que eu faço tantas coisas né que tá errado mas só que quando eu não tiro né na edição aí sai errado mesmo e aí meus amigos agora deixa eu ajeitar aqui um local para mim pôr isso vou colocando aqui no chão depois eu mostro para vocês e assim nós vamos fazendo ó para vocês verem esse vídeo mesmo eu vou editar porque como eu mostrei eu aí no início né aí quando eu faço com a câmera virada assim para mim aí eu viro aí eu tenho que editar porque não tem outro jeito mas vai ser tranquilo os vídeos que dá mais trabalho para mim é aquele que eu tenho que pôr foto no canto da tela aí depois eu quero enforcar a dona Eusene viu? mas como se diz dar um trabalho mais vale a pena meus amigos só de colocar o vídeo né com a qualidade melhor vocês gostarem de ver o vídeo né ver a flor no canto da tela eu fico muito contente com os comentários viu? Deus abençoe muito por estar me acompanhando fico contente com os comentários fala para mim hoje gente da onde que vocês estão assistindo o meu vídeo da onde que vocês estão me acompanhando aí de qual cidade que vocês é eu sou aqui de Nova Chavantina Mato Grosso deixa nos comentários aí até onde meu vídeo está chegando vou pedir para vocês também que não for inscrito no meu canal gente no meu não no nosso né gente no nosso canal aí que se inscreva porque tem muita gente que assiste o vídeo que acompanha mas né não é inscrito aí os que não for inscrito no nosso cantinho meus amigos se inscreva aí que vai estar me ajudando deixa o joinha compartilhe com os amigos compartilhe lá gente nos status né do whatsapp de vocês que os amigos também vai estar aprendendo a cultivar rosa do deserto e também vai assistir e também vai me ajudar né gente porque eles vão ter a cara de pau de falar né gente que só vai ajudar vocês não meus vídeos ajudam os amigos ajudam mas vocês acompanhar meus vídeos me assistir deixar o joinha assistir o vídeo até o final né quando vocês compartilham também com alguém né com uma ou mais pessoas vocês também estão me ajudando faz como como que o youtube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo e vai jogar meu vídeo pra frente então quando vocês compartilham meu vídeo com alguém né com os amigos também me ajuda muito e eu peço pra vocês né que não tenham o costume de compartilhar só de assistir que a partir de hoje vocês né compartilham pelo menos uma pessoa que já vai estar me ajudando viu e é assim a forma de vocês me ajudar é comentando deixando o joinha e compartilhando e aí minha gente ó quem quiser comentar deixa um coraçãozinho pra mim que eu já vou ficar feliz tá bom e vamos trabalhar a Danielzinha tá me dando demais hoje né minha gente a gente tem que conversar pra vocês saberem também porque tem muitos que não sabem né então às vezes a gente tem que explicar também né minha gente pra vocês entenderem saber e eu falo pra vocês também quem tem vontade minha gente de começar né gravar vídeo mostrar as plantas né criar um canal também que vai ver vídeo aí no Youtube pra vocês também né que é o canal de vocês no início é difícil gente mas devagarzinho vai pegando o jeito e assim é um pouco difícil nas coisas de tecnologia né porque nessas coisas eu apanho muito mas aí sempre né meu menino me ajuda o Mike aqui coitado ele sofre viu gente porque eu peço do joelho porque tem coisa que eu não sei né mas ela que ela me passa uma raiva também minha gente fica me enrolando mas fazer o que quando a gente não sabe a gente tem que esperar né então assim pra vocês que querem abrir um canal não desiste pede ajuda que aí dá certo tem muitas amigas que entram comigo que falam que tem vontade né mas aí não consegue mas quem tem um filho que estuda que mexe com computador né ele sabe mexer com essas coisas e também né só pesquisar um pouco no youtube que vai aprendendo devagar aí dá pra poder ajudar também vocês que querem né gente aprender eu demorei três anos pra criar coragem pra gravar meu primeiro vídeo e aí eu tinha as pessoas que eu assistia que também né que assim eu tive vontade de criar vídeo eu já tinha vontade e aí eu tinha as minhas inspirações gente que eu acompanhava os vídeos então assim eu falava que um dia eu vou ter coragem mas não foi fácil eu gravei um monte de vídeo no início eu jogava meus vídeos fora com vergonha de de colocar de ver o que você ia falar se ia né se achar assim então eu pensava muito que não tinha coragem até que um dia eu decidi gente tô aqui falando o mario que o homem tá cobra hoje aí quando eu falo alguma coisa que às vezes eu fico com vergonha e vocês já viram o preto ficar vermelho igual agora quando eu fico vermelho é porque eu fiquei com vergonha gente mas tirou disso hoje eu já tô de boa mas de primeiro não era fácil não e olha meus amigos vamos conversando vamos trabalhando e olha como tá ficando bem legal vou pra vocês verem e agora vamos colocar mais uns aqui meu velho chegou ali agora ele vem me ajudar terminar de plantar e agora eu vou mostrar tudo pra vocês ele plantar agora chegou uma mão ali pra me dar uma mão ele ia plantar gente quando ele chegasse do serviço só que aí eu quis gravar né aí agora eles terminam de me ajudar né aí ele enquanto descansa carrega pedra gente é desse jeito mas ele gosta de plantar tá trabalhando muito meu velho trabalhando final de semana aqui na casa da minha sogra fazendo muro trabalhando no serviço dele e aqui ainda é uma luta mohando planta e me ajudando gente então ele trabalha muito muito mesmo nós estamos trabalhando muito quando é mais novo pra ver quando nós ficamos mais velhos né gente dá uma descansada um pouquinho isso é o nosso pensamento né eu acho que todo mundo pensa em si né minha gente vamos ver se Deus abençoar né na veíça trabalhar menos o sonho de brasileiro né meus amigos mas que Deus fala assim amém que assim seja né meus amigos pra todos nós aí gente olha aqui legal vamos pro próximo vamos pro próximo e vamos que vamos e vamos trabalhar gente tomara que ele não esteja muito escuro pra vocês ver ó que bonitão meus amigos ó lindão demais deixa eu pôr ele pra me tampar as raizinhas dentro ó colocar mais pro meio do saquinho pra ficar um cheiro mais bonito pra nós for fazer ele eu vou fazer vídeo de enxertinha de dia agora mesmo pra ficar melhor pra vocês ver viu porque de noite não dá pra vocês nem ver direito eu não gostei desse último vídeo eu fiquei muito triste eu quase apaguei ele ó porque fica longe aí não dá pra vocês ver direito o que eu tô fazendo aí fica complicado porque os amigos querem ver né mas não tem jeito aí fica meio ruim mas devagarzinho nós chegamos lá gente esses dias eu não tô conseguindo gravar muito porque eu tô com muito trabalho mas devagarzinho vai dando certo e dizendo eu que hoje eu quero ir pra academia gente já tá com duas semanas que eu tô faltando lá pagou o mês e o mês já quase acabou e eu quase não fui só por uma semana e pouco aí eu fiquei vindo da gripe e aí eu não tava muito bem eu só fui enrolando aí agora hoje eu já amanheci com o osso do pé doendo gente meu velho disse sei não hein Dona Neuzene quando é um trem é outro Dona Neuzene tá preguiçosa viu gente mas não é não meus amigos eu vou mesmo se Deus quiser se eu não for hoje eu vou amanhã viu mas vamos ver se eu vou conseguir se eu conseguir ir gente lá no meu kawai vocês vão ver quem me acompanha lá viu que eu sempre posto um pouquinho pra vocês que me acompanham no kawai só procurar por eu Zerineres lá no kawai que vocês vão acompanhar muita coisa sobre meu cantinho gente eu posto quase todo dia vídeo lá no kawai viu que é like vídeo curto né aí é mais de boa é bem rapidinho faz aí às vezes eu tô cozinhando eu passo um videozinho às vezes fazendo um serviço aqui eu mostro e lá nós já estamos quase 8 mil seguidores no kawai gente graças a Deus viu ó prontinho esse também e assim vai vou terminar esse aqui com vocês aí depois eu vou plantar os outros ali no meu velho e aí eu mostro pra vocês pra finalizar esse aqui do carrinho o substrato aqui do carrinho vai dar pra mim plantar esses aqui eu acho que dá pois é meus amigos muito bom esse substrato aqui viu bem levinho ele é mais a base de fibra de coco tem muita coisa aqui que eu não sei mas parece que vai ser muito bom gente a gente plantou várias plantas com ele ele nem murchou as plantas e um dia nós vamos ver se vai ter muitas flores né vamos ver como é que vai ser nós queremos mudar as plantas tudo o substrato puro gente uma vez se melhora a floração de como que vai ser meu velho vem plantar planta meu velho meu velho que agora não apareceu gente meu velho sei não hein tá me enrolando anos talvez ele foi tomar um banho ainda quando quando tá muito cansado que a gente toma um belo de um banho né gente parece que a gente chega da outro ano eu mesmo tô cansadinha quando eu tomo um belo de um banho parece que eu já tô pronta pra trabalhar de novo gente é outro ano que a gente tem igual a de manhã cedo eu sou muito eu não aguento levantar cedo e não tomar banho gente eu sou assim eu levanto primeira coisa que eu já vou é pro banheiro banhar porque parece que meu corpo fica doente pra não banhar então a gente pega costume né aí quando acostuma tomar banho todo dia cedo não dá conta todo dia cedo já tem que tomar banho pra começar o dia porque senão eu não começo o dia gente parece que eu fico o dia todo preguiçosa então levanta banha é outro ano meus amigos parece que é automático e vamos que vamos gente tá não acabando aguenta mais um pouquinho aqui nós conversando que tá acabando tudo aqui ó por aqui porque a mesa ela ainda tem mais do que eu plantei ainda são 50 cavalos gente ao todo 50 enxerques que a dona Eusene vai fazer aí né pros amigos que comprou no pré-venda que eu tô trabalhando mais é com pré-venda e entregando que eu já vendi gente a luta não para não e os amigos esperando pra poder fazer pré-venda e esse dia eu não tô pegando pré-venda eu tô só organizando pra enviar né o que eu já fiz a venda e é desse modelo gente graças a Deus não tá faltando serviço serviço tá sobrando aqui graças a Deus por isso então vamos trabalhar né minha gente ó e aqui minha gente ó não vai dar pra plantar tudo mas eu vou despejar o outro aqui pra nós terminar aqui ali vai gastar uns dois sacos de substrato pra plantar os 50 porque esse saquinho aqui ele pega pouco não gasta muito não esse não ficou muito reto não parece que eu tenho um zóio meio torto aí gente ó aí eu vou 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 colocar esse outro saco aqui porque já tem um aqui não vou despejar aqui pra nós pôr o restante eu vou despejar tudo minha gente porque ela ainda tem muita linha ainda pra poder reprontar aí agora eu vou ali dentro rapidinho tomar uma aguinha ver que é que o meu véi tá aprontando que meu véi não apareceu aqui gente e agora nós continuamos mostrando tudo pra vocês e pode repartar viu até agora espero que vocês estejam gostando do vídeo então minha véi estamos quase terminando viu agora eu mostro tudo pra vocês dá uma boa noite aí meu véi boa noite Então, minha gente, terminamos aqui de plantar Para vocês verem como que ficou E já vamos molhar, gente Não vai deixar para molhar amanhã, não Agora eu vou tirar minha caixinha dali Vou levar para dentro E aqui a gente já vai jogar água E daqui mais ou menos uma semana Vamos estar fazendo enxerto aqui nesses cavalos Terminando agora Meu velho está ali já descansando E aqui ficou assim nossa baguncinha, viu, gente? E foi isso, meus amigos Espera aí, minha gente Então foi isso, minha gente Fica todos com Deus, viu? Virei aqui para despedir de vocês Espero que tenha gostado E se gostou, deixa o joinha Para fortalecer Até mais!